Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre as regras das filmagens em competições aqui no Brasil. As regras básicas que precisam. Lembrando que cada campeonato tem sua regra, ok? Mas essas são as básicas, ok? Meu nome é João Paulo e fica comigo até o final do vídeo. Bem pessoal, vou tentar fazer um vídeo bem rápido e bem objetivo para vocês. Quando vocês vão gravar, a primeira coisa é não pode ter edição. Você não pode editar nenhum vídeo. Você tem que gravar ele todinho direto. Você não pode pausar, você não pode pôr letrinhas, você não pode colocar musiquinha de fundo, não pode colocar carinha de cachorro no rosto da pessoa, nada. Não pode ter edição nenhuma, ok? Então, o vídeo tem que ter sua total extensão. Quando você for começar, a primeira coisa é fazer a sua apresentação. Você vai filmar você mesmo e vai colocar meu nome, fulano de tal. Primeira coisa, você vai colocar seu nome e vai se apresentar. Depois você vai falar qual o campeão de competição que você está participando. Depois você vai falar qual é a sua prova. Depois você vai falar qual é a carga do seu kettlebell. Depois você vai falar o seu peso corporal e depois a sua idade, ok? Esses são os seis requisitos básicos, beleza? Para a filmagem ser validada. Se não tiver, pelo menos esses básicos, pelo menos os básicos, corre o risco, lembrando que depende da competição, as regras da competição, você corre o risco de ser desclassificado. Antes mesmo de pegar o kettlebell. Depois que você se apresentou, você vai colocar o celular ou sua câmera onde você se apresentou, sem editar, sem pausar, sem nada. Deixar ela funcionando ali e vai filmar o seu peso corporal. Você se pesa. Você se pesa, sobe na balança, filmando. Deixa eu mostrar o peso. Você vai descer, zerar a balança, continuando filmando o tempo todo. Pega o primeiro kettlebell, se for too warm, para colocar um kettlebell. Pesa ele, tira, coloca o outro e filmando o tempo todo. Outro kettlebell, tira da balança e depois você vai posicionar a câmera onde vai pegar toda a exceção do seu corpo. Você vai posicionar o seu kettlebell que você acabou de pesar, ficar atrás dele. E assim que você pegar no kettlebell, o árbitro vai soltar a sua prova. Então, tem que pegar toda a sua exceção. Desde todo o seu braço, desde o seu pé, até toda a exceção que possa ver o kettlebell lá em posição de lockout. Ok? E depois que você pôs a mão no kettlebell, o árbitro vai soltar o tempo e vai começar ali a sua prova. Colocou o kettlebell no chão, se for provas tradicionais, 5 ou 10 minutos, 5, 7 ou 10 minutos, pôs no chão antes do tempo, sua prova acaba ali, quando você coloca o kettlebell no chão. E aí você pode desligar. Você vai transferir o vídeo em seguida para o YouTube, para a sua conta do YouTube. No título, você vai colocar campeonato, tal, 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 prova tal, de tantos quilos, fulano de tal. Então, você coloca o nome no título da competição, a prova que você participou e seu nome. Na descrição, tudo aquilo que você apresentou, a prova, seu nome, você vai colocar aqueles 6 itens do início. Terminou, na descrição, se você tiver algum problema, eu não consigo estender o cotovelo, o meu cotovelo não estende. Tem que colocar como observação na descrição, para que o árbitro veja, porque senão você vai levar todos no caute. O árbitro tem que saber que você não consegue estender o cotovelo, porque, na regra, exige que tenha o cotovelo totalmente estendido. Mas se você tem uma deficiência, algum acidente que te obrigou a ficar com o cotovelo flexionado, você pode levar muitos no caute. Ok? Assim acontece com o joelho. Ah, eu tenho problema no joelho, eu preciso colocar uma joelheira, porque eu não consigo fazer sem joelheira. Coloque também na descrição. O árbitro vai ler isso. Terminou isso, enviou o vídeo, você vai copiar o link e encaminhar para o e-mail da organização da competição, seja ela uma empresa, ou seja ela uma federação, e assim você espera um e-mail de confirmação de recebimento desse vídeo. Ok? Um forte abraço, espero ter ajudado vocês.